Por que ao invés de comer um prato executivo, não experimentar petiscos como prato principal? Ricardo Escudeiro foi avaliar essas delícias no bar filial. Mas será que ele aprovou ou não? E aí, Rick? E aí, tudo bom com você? Vale a pena estar de volta. Você gosta de petiscos? Quer conhecer um lugar legal para comer um petisco, beber uma cerveja, conversar com os amigos? Então vamos lá, vou te mostrar. Bom, já estamos aqui no bar filial. É, e vamos começar a falar do ambiente aqui. Ele é um barzão, mas bem requintado, né? E o som ambiente é muito legal. Está sempre tocando um sambinha bom, um jazz, um samba rock. Bom, mas vamos lá. Vamos falar dos indicados aqui. Vamos primeiro nesse daqui, que é o carro-chefe. O bolinho de arroz. Vamos degustar? Tem mais aqui, depois eu conto para vocês. Mas vamos nesse aqui primeiro. Bolinho de arroz. Aê, vale a pena aqui a primeira indicação do bar filial. Bolinho de arroz, ó. Sabor completamente diferente. Tem um gostinho de limão, assim. Muito bom. Tem tempero especial, crocantinho por fora e a massa bem cremosa por dentro. Nota 10. Agora vamos para a outra aqui, ó. É o rolinho Lafayette com carne seca e queijo cremoso. Vamos lá, vamos nele agora. Ó que bonito. Cheiroso, ó. Muito bom. Ó, muito bom esse rolinho Lafayette aqui, ó. Eu adoro essa combinação. Carne seca com queijo. Muito bom, viu? Nota 10. Agora o próximo aqui, ó. É um salsichão grelhado. Vem com batata frita aqui, ó. E um molho de mostarda. Vamos lá? Pegar um pedaço aqui. Tá bonito, hein? Tem um molhinho de mostarda aqui também. Vamos lá? Vamos lá? Delicioso aqui. A carne desse salsichão é de primeira. E o molho de mostarda combina perfeitamente. Muito bom. Nota 10. Aqui todos esses petiscos aqui, ó. Do bar filial. Pra acompanhar com uma cerveja, conversar com os amigos. Vale a pena. E assim, se você quiser participar do Vale a Pena, o endereço tá aqui na tela. Entre em contato com a gente. Pode indicar petisco, um prato que você comeu e gostou. Um restaurante que o Vale a Pena vai até lá pra conferir. Bom, vou ficando por aqui. Terminar minha degustação aqui. E até o próximo Vale a Pena aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.